Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dona Boneca Crochê e na aula especial de acessórios de hoje nós vamos fazer lindos acessórios chapéu e bolsa para esse conjuntinho que foi aula dessa semana aí. Na terça-feira nós tivemos aula desse lindo conjuntinho, conjuntinho primavera chique e olha os acessórios que eu fiz gente, olha esse chapéu aqui, olha a aba desse chapéu com esse pontinho vazado, é o mesmo pontinho que eu utilizei para fazer o barrado aqui da blusinha e o barradinho aqui da saia, os arquinhos que eu chamo de pontinho vazado. O que vocês acharam desse chapéu gente, olha só na mão que coisa mais linda, olha isso aqui, coloquei também um laço bem bonito aí de cetim, olha que coisa linda gente, com um paetezinho e uma perolinha aqui e fiz também essa bolsinha de mão ou de ombro bem delicadinha e vou colocar aqui na Barbie agora para vocês verem como que vai ficar os dois, vocês já viram o chapéu é claro. Mas vamos colocar os dois para vocês terem uma ideia, então vamos colocar a bolsinha desse jeito aqui, olha só gente que gracinha que ficou. Olha só gente esse conjuntinho que fofura, olha só o chapéuzinho, coisa mais linda né gente, vocês vão aprender a fazer nessa aula, tá super fácil. E o chapéu e a bolsa que nós vamos fazer durante a aula de hoje vão para esse conjuntinho que nós fizemos durante a aula do conjuntinho Primavera Chique, ou seja, vamos utilizar as mesmas cores e olha, eu acho que vai ficar uma gracinha, não sei vocês. E para isso vamos utilizar o chapéu da Círculo, vamos lá, o tex da Clea 1000 é um 5'1 e a agulha de crochê é a de 1.25 mm. Eu vou utilizar para fazer o chapéu e a bolsa essa cor aqui, que no caso é a cor neutra do nosso conjuntinho, é essa cor aqui, off-white, tá? Que no caso aqui desse outro conjuntinho, eu utilizei para fazer os acessórios a cor terra cota, que é essa daqui de baixo. Fiz os dois em terra cota e vou fazer o chapéu e a bolsinha em off-white. Separei também aqui o lacinho, vejam bem como que ele é, é uma gracinha esse lacinho, é grandinho, mas fica lindo, tanto nas roupinhas quanto nos acessórios. E tá aqui o meu saquinho com paeteizinhos, furta cor e perolinhas bem pequenininhos e tem agulha presa aqui para poder prender depois, tá bom gente? Então, vamos para a nossa aula! Vamos começar pelo chapéu fazendo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Daí a gente prende lá na primeira com um ponto baixíssimo desse jeito aqui. Dentro desse anel formado pelas correntinhas, a gente vai fazer um total de 16 pontos altos. Começando com 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. E vamos fazer todos os outros dentro do anel formado pelas correntinhas, desse jeito aqui, olha só. Pera aí. Engolei aqui, 3, 4, 5, desse jeitinho aqui. Enquanto isso, a gente remata esse fiozinho por dentro do crochê. Vamos fechar desse jeito aqui e pronto, temos a primeira carreira. Na segunda carreira, nós vamos dobrar a quantidade de pontos altos, passando para 32 pontos altos. Vamos fazer o primeiro ponto alto com as 3 correntinhas e vamos esquecer ele, deixando ele para o final, tá? Vamos fingir que nós estamos começando agora, vamos entrar no mesmo pontinho nesse primeiro e fazer 2 pontos altos dentro dele. Depois, vamos seguir fazendo 2 pontos altos em cada pontinho de base. Temos 4, temos 6, temos 8, até aqui no último pontinho temos 30 pontos. Agora, vamos fazer lá no primeiro pontinho, o trigésimo primeiro e com esse primeiro aqui, o trigésimo segundo, 32 pontinhos. Vocês entenderam, gente? Tá tudo bem explicadinho, qualquer coisa é só voltar. Ou seja, o primeiro pontinho alto e o último formam aí, completam até chegar aos 32 pontos altos. Agora, vamos para a terceira carreira, onde vamos fazer aumentos diferentes. Vamos fazer aqui, 1, 2, 3, 4 pontos altos e 1 aumento. Novamente, 1, 2, 3, 4 pontos altos e 1 aumento. E dessa forma, a gente vai seguindo um aumento a cada 4 pontos altos, até termos um total de 40 pontos altos no final dessa carreira. Agora, vamos fazer a quarta e a quinta carreira. Vamos fazer, no caso, 2 carreiras de 40 pontos altos cada uma, tá? Então, como que a gente vai fazer? 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, o segundo vem aqui, sempre. E depois, 1 ponto alto para cada pontinho de base na quarta e na quinta carreiras. Depois dessas 5 carreiras em pontos altos, vamos fazer 3 carreiras em pontos baixos, ponto sobre ponto. Certo? Então, 1 correntinha para o primeiro ponto baixo, o segundo aqui, e vamos fazendo. Como aqui temos 40 pontos, vamos fazer 40 pontos baixos, e no total, vamos fazer 3 carreiras de 40 pontos baixos cada uma. Essas 3 carreiras de pontos baixos servem para deixar o chapéu mais armadinho, para fixar o chapéu melhor na cabeça da Barbie. E temos aqui essa parte pronta das 3 carreiras de pontos baixos, e isso que eu falei com vocês, faz o chapéu ficar, ó, bem firminho, fica bem firme na cabeça da Barbie também, esse é o segredo. Agora, a gente vai começar a fazer a aba, essa aba linda que vocês viram, que é super facinha de fazer. Nesse pontinho mesmo, vamos começar fazendo 1, 2, 3, 4 correntinhas, e vamos prender nesse pontinho aqui, vamos pular esse e prender nesse com um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer 3 correntinhas, pula um pontinho, e prende no próximo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula um pontinho, e prende no próximo com um ponto baixo. E a gente vai fazendo esse pontinho nessa primeira carreirinha da aba, em toda a volta, e vocês vão começar a ver daqui a pouquinho o resultado lindo que vai ficar nesse chapéu. E o último arquinho, a gente vai prender onde? Lá na primeira correntinha, que equivale a um ponto baixo. Deixa eu tentar encaixar aqui, peraí. Consegui. Desse jeito aqui, deixa eu puxar. Gente, meu ponto é bem apertado, tá? Não ligue, então ficou assim. Temos aqui um total de 20 arquinhos com 3 correntinhas cada um. E agora, a gente vai repetir essa carreira, ou seja, vamos fazer mais 20 arquinhos com 3 correntes cada um, tá? Então, como que a gente vai fazer a próxima carreira? Vamos esticar assim um pouquinho, vamos passar 2 vezes assim com um ponto baixíssimo, até chegar no meio desse primeiro arquinho. E aqui, a gente começa tudo de novo, repetindo a primeira carreira. Para o primeiro arquinho, a gente vai fazer as 4 correntinhas, porque a primeira equivale a um ponto baixo. Aí, prende no próximo arquinho com um ponto baixo. E agora, em diante, 3 correntinhas, prende com um ponto baixo. 3 correntinhas, prende com um ponto baixo. E já nessa segunda carreira, vocês vão ver como que esse chapéuzinho vai ficar lindo. Primeira vez que estamos fazendo ele aqui no nosso canal, com esse pontinho lindo. E ficou assim, vejam só. Vejam como que já tá ficando bonitinho o nosso chapéu. Agora, na terceira carreira, nós vamos fazer um aumento. Deixa eu passar aqui, um ponto baixíssimo. Nós vamos passar as correntinhas de 3 para 4 correntinhas, os arquinhos. 3 para 4 correntinhas. Então, vamos lá. Nessa primeira correntinha, vão ser 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E as próximas, 1, 2, 3, 4. Tá? 1, 2, 3, 4. Porque agora, a gente precisa abrir a aba. O que significa abrir a aba? Se a gente continuar fazendo assim, a aba vai ficar o quê? Reta, pra baixo. Então, a gente precisa abrir. Por isso, precisa fazer os aumentos. E eu testei esse chapéu, gente, várias vezes. E a forma certinha de aumentar é exatamente essa. Que eu estou trazendo como novidade aqui pra vocês. E espero de coração que vocês estejam gostando dessa aula. E agora, nós vamos repetir essa terceira carreirinha mais 2 vezes. Ou seja, vamos fazer arquinhos de 4 correntinhas. Mesmo jeito de fazer, a gente vai passar 2 vezes também. Desse jeito aqui. 2 vezes e começa tudo de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Pro primeiro arquinho. E depois, 4 correntinhas para cada arquinho. Tá? Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. E olhem só como está ficando lindo o nosso chapéuzinho, gente. Só ir ajeitando assim. Temos aqui, então, 2 carreirinhas com arcos de 3 correntinhas. E 3 carreirinhas com arcos de 4 correntinhas. São 20 arquinhos no todo em cada carreirinha. E agora, a gente vai fazer uma carreira de acabamento bem simples. Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Fechou aqui, vamos entrar nos arcos e vamos fazer o seguinte. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E vamos fazer uma correntinha. Entra no próximo arquinho. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E faz uma correntinha. E assim por diante. 1, 2, 3, 4, 1 correntinha. Gente, essa correntinha aqui, por quê? Para que o aumento não fique repuxando a aba, para que ela continue abrindo suavemente. E a correntinha é muito melhor para isso do que fazer um ponto baixo no caso. Tá bom, gente? Então, contem aqui para mim se vocês estão conseguindo fazer o chapéuzinho de vocês. Gente, se vocês não entenderem alguma parte, pausem o vídeo. Vejam quantas vezes forem necessárias. Anotem de preferência. Tá bom? E é isso. Assim, vocês vão conseguir ter um ótimo entendimento das aulas aqui do canal. Tanto as de acessórios quanto as de roupinhas, tá? E é isso. Espero que vocês estejam gostando também da didática, da forma de ensinar. Dos materiais. E estamos fazendo. Enquanto eu faço aqui, vou conversando um pouquinho com vocês. Tá ficando muito bonitinho esse chapéu. Depois que eu fiz esse modelinho pela primeira vez, fiquei encantada. E vou confessar uma coisa para vocês. Eu estou gostando muito mais de trabalhar com linha fina do que com linha grossa. Tá? Não sei não, mas... Será que a linha Anne vai ficar para trás, gente? Não estou sabendo muito bem ainda. Mas eu estou preferindo, nesse momento, trabalhar com linha fina. Principalmente nos acessórios. Eu estou tendo mais criatividade com a linha fina do que com a linha grossa. Por incrível que pareça. Porque quando eu comecei lá em 2015, eu sempre fiz roupinhas com linha grossa. Só lá para 2023 é que eu comecei a fazer com linha fina. 22 ou 23, por aí. Então, ó, estamos quase terminando aqui o acabamento, enquanto eu conversei um pouquinho aqui com vocês. E olha só. Correntinha. Daí é só fechar. E pronto, gente. Opa! Pontinha apertada é outra coisa, né? E pronto. Tá aí nosso chapéuzinho. Espero que tenha ficado legal. Depois a gente vai arrematar esse fiozinho por dentro do crochê. Depois a gente vai fazendo isso aqui, gente. Sabe quando vocês estão fazendo massa de pão? Quem cozinha, né? Vai esticando assim. Mais ou menos isso, tá? Com muita delicadeza. Não precisa puxar com força. Afinal, é linha fina. E daí saiu um lindo chapéuzinho. Olha só. Tá bem durinho. Como eu falei pra vocês, aquelas carreirinhas de ponto baixo. E aí, gostaram? E agora vamos fazer a bolsinha. Só que a gente não precisa de uma nova aula, porque nós já temos aula dessa bolsinha aqui no canal. Eu simplesmente nunca havia feito um chapéu com esse pontinho. Mas, recentemente, tive essa chance de criar esse chapéuzinho e juntei com essa bolsinha que nós já temos aula aqui no canal. Eu vou deixar o link da aula dessa bolsinha aqui na descrição desse vídeo. Onde fica a descrição do vídeo? Tem o título do vídeo. Às vezes o título é um pouquinho longo. Aí, não aparece ele todo. Tem lá, assim, os três pontinhos. E depois, escrito assim, mais. Aí, você clica ali pra abrir a descrição do vídeo. Vai estar ali o link dessa aula pra vocês. Com linha fina também. A única diferença é que eu mexi na alcinha. Na aula dessa bolsa, na aula original, a alça é longa. É feita com 60 correntinhas. Mas, como eu quis fazer uma bolsinha de mão, de ombro, eu utilizei metade. Eu fiz aqui 30 correntinhas e prendi. Mas, o modo de fazer é igualzinho ao da aula, tá? Vai estar aqui na descrição desse vídeo pra vocês. E daí, eu coloquei aquele lacinho que eu mostrei pra vocês, junto com um paetezinho furta-cor e uma perolinha. Tá bem presinho, tá bem firme. Primeiro, eu prendo bastante o lacinho com linha da mesma cor. E depois, eu passo o paete e a pérola e prendo. E dou um nozinho bem aqui atrás, tá? Num pontinho. E fica desse jeito aqui. Recomendo que vocês usem esse modelo de lacinho aqui. Vocês podem até tirar um print da tela pra comprarem igualzinho. Porque esse lacinho, gente, ele é grandinho. Então, dá um visual muito legal, tanto na roupinha quanto no acessório. Eu recomendo bastante pra vocês. Vamos ver como é que vai ficar na Barbie, esse kit? Vamos lá. Vamos colocar a bolsinha primeiro. Gente, esse kit aqui com esse conjuntinho, esses acessórios, tá muito bonito, né? Eu adorei. Deixa eu ver aqui. Vou colocar o lacinho meio de lado. Olha só, gente. Aí vocês arrumam a aba, assim, pra aparecer o rostinho dela. Olha só que gracinha que ficou, gente. Olha só isso aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só que lindo, gente. Pra vocês fazerem aquelas fotos. Gente, esse kit aqui com esse conjuntinho, e esses acessórios estão maravilhosos. Esse conjuntinho foi aula dessa semana. Procurem aqui no canal. Foi aula passada. Façam, porque vocês vão adorar. Deixa eu ver se assim fica bom também. Gente, adorei. Com essas cores rosa e off-white. Ficou lindo de viver. Vou colocar os dois aqui pra vocês. Tá lado a lado. Pra vocês me dizerem qual que vocês gostaram mais. Será que cabe? Deixa eu ver. Cabe, gente. Olha só que bacana. Esse modelinho, gente, é o modelinho Primavera Chique. Tá tanto o conjuntinho quanto os acessórios. Kit Primavera Chique aí pra vocês. Espero que vocês tenham de coração gostado aí. De mais essa aula especial de acessórios. E é isso por hoje, tá bom, gente? Muito obrigada por assistirem. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau. Tchau.